A dança, o interesse, o que você deve contar com a qual você está assistindo? O que você tem, então, eu nunca sou uma facetora e não estudando sempre para estudar dançar, né? Não, 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 não. E daí um dia eu fiquei sabendo que tinha que ficar um dia, uma dança iraquiana, um fórum bólico. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, me envelhecei. Aí um dia eu estava tendo um workshop, trabalhando aqui, eu estava grande, chamando a minha nome de Zona Fiscaia, em Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu dei um jeito, muito, consegui fazer o curso com elas, 3 horas, só que não deu suficiente. Aí eu comecei a ter contado com professores de fora do Brasil, que estão sendo mais informações. Existem dois tipos, ele é afirma, estímulo, né? Eu apresentei agora há pouco, é um estímulo, é mais bonito, como o movimento, o balanço, a dor, 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 mas bem diferente do folvore que eu fiz. Então, eu lembro que isso aqui eu fiz, a dor, a dor, a dor, a dor. Sim, a dança do folvore que é a pena, a galera tem que ficar com sabedoria, porque a marca dessa dança é o cabelo, é batida de cabelo. Tem uma creche também que ela usa de vestido antigo, só que hoje não tenho que mostrar, né? O vestido, mas mostrei a parte principal da dança, que é batida de cabelo. Tem o estalário dele também, que é a marca da dança. Só que eu mostrei um pouco diferente, ó. Na mostra, mostrar mais, né? A história é importante. E a gente não tem que mostrar um pouco mais essas duas 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 duas, que é tão diferente. Mas, ó, eu vou te apoiar, mas é o trabalho de cada bailarino, né? E eu vou representar a minha cidade de Aliponão de Oso. Um abraço para todos os de Aliponão, né? Estamos aqui demonstrando as pantalas tão diferentes. A gente tem que se marcar, juntem ela, se reprimir a lápis para ela. Espero que todos me pareçam que vocês vão adorar. Obrigada.